Agora tem que pressionar, o Corinthians tem que pressionar e o posicionamento do Bátalo, o Bátalo não pode nem sair muito pro jogo, mas tem que plantar ali, né, ele treinando o defensivo e buscar. Daniel lá dentro! Gol do Corinthians! Daniel, pega forte na bola, fuzila o ponto de homem, empata o jogo no Parque São Jorge, Daniel dá 18, chute forte, certeiro, pra empatar o jogo, um pro Corinthians, um pro Pato, Daniel assina, assina que o gol é seu. De volta, entre Pato e Corinthians, sábado 1 da...